Então vamos lá, olha só, eu quero começar todo esse processo explicando o porquê de Jesus foi um dos maiores físico-quântico porque imagine gente, você falar isso há dois mil anos atrás, como é que Jesus ia falar? Ele falou através de parábolas, era a única maneira que ele tinha a falar através de parábolas porque era muita informação, informação muito densa para um povo, para uma comunidade que entendia muito pouco da matemática, da física, da ciência imagine voltar pelo menos há 500 anos atrás e você falar para um povo que nunca imaginou que era possível transferir informação à distância e você falar para ele o seguinte olha só, essa caixinha aqui, essa caixinha vai fazer com que você converse com outra pessoa em outro país, você era queimado na fogueira, o pessoal ia te chamar de louco, ia te internar no hospício porque era algo muito fora do tempo, então Jesus veio trazer algumas parábolas, algumas informações que hoje a ciência está comprovando, mas que Jesus já ensinou lá atrás, ele já deixou isso e interessante que ele só não falava, ele provava, ele vivia aquela realidade eu queria falar com você, antes de começar aqui a falar sobre esse versículo alguns princípios, quando Jesus, por exemplo, ia curar um doente o que é que Jesus falava, o que é que ele perguntava, vamos lá eu quero que você acompanhe comigo aqui então ele via a pessoa que estava necessitando da cura, ele via por exemplo um cego então a primeira pergunta que ele fazia o que queres que eu te faça o que o que queres que eu te faça ele queria saber se você se aquela pessoa que estava buscando ela sabia de fato o que ela queria muitas pessoas não sabem o que querem gente, a intenção é uma onda eletromagnética que é enviada para o vácuo quântico segundo o doutor Carlos Orozco que é um cientista mexicano ele estudou profundamente o campo quântico as ondas escalares e ele percebeu que algumas ondas elas tem uma propriedade individualizada uma das ondas é a onda da intenção o que então Jesus perguntava o que queres que eu te faça primeira onda o que a intenção e aí depois o doente falava o que ele queria eu quero ver e aí Jesus vinha com a segunda pergunta olha só você acredita que eu posso fazer isso por você você acredita porque sem o acreditar não existe mudança sem acreditar não existe mudança da onda em matéria o colapso da função de onda lembra do experimento da dupla fenda o eletro vem né duas fendas o eletro se transforma em uma onda de possibilidades e passa pelas duas fendas como onda como onda tá e interessante e quando você coloca um observador quando você coloca um detector ou equipamento que faz a função de observação o eletro que tinha se transformado em uma onda passa a ser agora uma possibilidade ok uma possibilidade porém se um observador tá olhando praquilo e ele tem dúvida não sei se você sabe mas alguns físicos teóricos quando vão reproduzir o experimento da dupla fenda pra provar que não dá certo adivinha o que que acontece não dá certo não dá certo porque internamente ele não acredita então Jesus perguntava você acredita que eu posso fazer isso por você sim mestre eu acredito e aí Jesus vinha com a terceira e última afirmação seja feita conforme a tua fé seja feito conforme a tua fé então Jesus já veio trazer esse princípio o poder tá contigo amigo o poder tá com você é você que pode alterar a realidade eu tô aqui apenas como vetor como uma luz como mestre pra te mostrar que o poder sempre esteve contigo vai levanta te anda passa a enxergar interessante que os discípulos ficavam observando né Pedro ele ficava fazendo anotações né a teologia de Jesus e aí ele começava a observar por exemplo quando Jesus ia curar o cego ele ficava observando né então Jesus cuspiu no chão passo dois misturou com areia passo três pegou a lama e esfregou no olho do cego passo quatro o cego foi se lavar e viu e aí quando Jesus Pedro anotava tudo quando Jesus ia curar outro cego ele já usava um outro procedimento aí Pedro tinha que rasgar tudo aquilo que ele tinha aprendido porque o criador gente ele trata você na sua individualidade então eu por exemplo trabalhei muito com números eu tinha uma dificuldade tremenda em sair dessa dimensão quando eu falo sair dessa dimensão é conseguir enxergar conseguir acreditar naquilo que meus olhos não conseguem ver ter a convicção daquilo que eu esperava que eu queria pra minha vida isso se chama fé só que eu comecei a receber gente vários sinais através de que de números de livros era impressionante eu fazia a prova do universo eu fazia a prova da matriz divina e aí eu começava a fazer essa prova depois que eu fui saber que na própria bíblia Jesus ele fala num trecho lá que nós temos que fazer prova porque ele sabe da nossa natureza nossa natureza de São Tomé que eu preciso ver para crer e todos os experimentos da física quântica mostraram o que? que você primeiro precisa acreditar e aí vamos aqui gente pro versículo olha só lá em Mateus olha só o que Jesus falou e tudo o que pedires na oração ou seja com a mente positivamente em ação crendo que já recebeu ou seja a convicção que aquilo é real o recebereis gente esse é um dos trechos mais profundos uma das mensagens mais profundas de Jesus que fala sobre a física quântica uma mensagem puramente quântica o que é que se percebeu com a dupla fenda? quando o elétron ele já mudou de estado em uma possibilidade e existe uma dúvida ou aquele elétron deixa de ser observado ele volta a se transformar em uma onda de possibilidades enquanto tem ali uma atenção concentrada enquanto tem uma intenção com um sentimento num processo chamado coerência cardíaca eu só não quero eu sinto também eu tenho uma possibilidade colapsada eu tenho uma possibilidade uma partícula porém quando existe a dúvida ou seja quando você não crê quando você não sente aquele elétron ele volta a ser uma onda de possibilidades então tudo que pedires em oração querendo já ter recebido recebereis querendo já ter recebido esse é o pré-requisito Cleiton eu quero muito Cleiton aquele carro eu quero muito mudar de vida eu quero muito curar minha doença eu quero muito Cleiton atrair a minha alma gêmea filho filha quanto você acredita que isso é possível quanto você acredita que isso é possível se você não acreditar não tem colapso da função de onda se você não acreditar o campo das infinitas potencialidades das infinitas possibilidades ele não vai responder porque é um processo chamado de coerência cardíaca é a onda do pensamento do que eu quero com a onda do sentimento eu tenho crer que eu já recebi ou seja eu peço intenção eu acredito isso é chamado coerência cardíaca gente isso é muito profundo e Jesus óbvio mestre ascensionado uma pessoa que tinha acesso a muitas outras dimensões segundo alguns relatos ele passou 30 mil anos baixando a sua vibração para entrar em um corpo para que sua consciência pudesse caber em um corpo segundo alguns outros relatos Jesus não iria conseguir passar muito tempo né encapsulado em um corpo porque ele teve que baixar muito a sua frequência para chegar nessa dimensão e quando você vai entender os processos das dimensões frequenciais de fato né é a nossa a nossa alma o nosso espírito né não vou falar aqui em corpos sutis mas a nossa alma gente ao longo do dia ela faz essa transição entre várias dimensões sabe aquele momento que os teus pensamentos estão tão perturbados tão perturbados é porque você está puramente nessa terceira dimensão você está puramente fixado aqui na matéria mas chega um momento em que você faz uma meditação em que você faz a sua oração em que você começa a entrar num estado de transcendência o que é um estado de transcendência é quando você passa acreditar naquilo em que você não está vendo é quando você passa a acreditar piamente que tudo aquilo é real e aí meu amigo minha amiga você entra você entra em um outro estado em uma outra dimensão em um outro estado de frequência você começa agora a entrar em um estado chamado quinta dimensão que é exatamente um estado elevado de consciência sabe aquele momento que você está tão em paz nossa que gostoso que paz quantas ideias para o meu negócio quantas ideias o que é que mudou a sua frequência seu estado vibracional ele que para para ele ou eu